acadêmica, né, e acabou que comeu um pouco diferente. É, mas eu acho que no início, principalmente pra quem faz física, a gente entra pensando assim, eu, a senhora saia, caramba, o que que eu vou fazer depois? Eu preciso entrar em alguma coisa, eu gostava de física, mas não sabia se era a física que eu queria, mas eu entrei porque eu sabia que era, e aí você não sabia, eu sabia. Fala. Não, eu ia complementar essa, é isso mesmo, assim, essa, assim, eu via filme contato, filme contato, queria ser tipo, tipo filme contato. É, exatamente, mas aí você entra pra física e como é que foi o curso? Como é que foi o início, foi muito susto? Cara, foi, né, assim, mas eu logo queria fazer parte de alguma, algum grupo de pesquisa, então, assim, comecei lá com astronomia, com o grupo da astronomia, mas aí acabou que logo no início eu vi o Def9, né, então comecei a fazer, fazer parte lá do grupo Def9, acho que a partir do segundo ano já, assim, fazendo parte lá do laboratório de física nuclear, a gente montou, a gente montou detector de imunos, e o curso aqui estão gás. Só explicar pro pessoal que, só explicar pro pessoal que tem gente que não é do nosso grupo, é que o Def9 é o departamento de física nuclear e altas energias, é, a gente, não tem problema, que a gente fica, as lives iniciais estão só consigo, e aí é o pessoal que trabalha com física de partículas, subatônicas e partículas elementares, então é uma área um pouco mais específica. que você trabalhava com umas, eu lembro do, eu lembro de vocês montando o... É, isso nunca, desde o, desde o, assim, tinha os, as placas acintiladoras, né, tinha... Tinha uma panela, isso, tinha umas plaquinhas mais finas e tinha uma que era com volume maior, né, e aí, a gente montou tudo, assim, veio, pô, tinha uns, as fotos multiplicadoras, né, e o, e as placas acintiladoras, né, que, que foram trazidas, não sei se, parte foi comprada mesmo, né, e parte foi reutilizada de fernilado e fernilado, né, que, que conseguiram pegar, receber, né, o material pra receber aproveitado, e a gente foi montando, né, desde os sensores, né, a foto indicadora, mais a, os módulos, né, de conversão analógica, digital... E é legal montar o negócio desde o início, né, assim? Sim, desde o início, desde o início. Mas, você fala, pô, eu tô montando, eu tô, eu tô com uma placa aqui, às vezes é só um metal, mas for usado em sério, ou seja, não é qualquer metal. É, e a gente, e a gente começa a ter noção de como que é feito, como são feitos os grandes detectores, né, acoplados, aposentos na LHC, né, que daí do mestrado, né, que eu fui fazer, o mestrado eu tenho colaboração com o CERN, então, eu usei os dados, todo o sistema, o ambiente de software do CERN pra trabalhar com meus dados no mestrado. Mas, Nilson, é o seguinte, você, quando entrou no, você chegou a fazer mais uma iniciação ou você focou na... Fiquei mais nessa, foquei mais nessa. Você acabou ficando na... Sim, aí, assim, no início eu fiquei sem bolsa, tinha outras prioridades, pessoas mais adiantadas que eu tô no CERN, mas depois eu recebi a minha bolsa também. No mesmo caminho eu fui, assim, bom, ter o trauma, né, de chegar na faculdade com uma bagagem matemática ainda muito fraca. É, isso aí eu acho que é o grande... É, eu sei que estou de escola estadual também, eu também. Estou de escola estadual, é. A vida inteira estou de escola pública. Mesmo sendo a... Mesmo sendo a Faiotec, você assistiu com aquela carga... É, não tinha... As matérias de vestibular não eram muito completas, assim, você viu que faltava muita coisa na emenda, assim, nas matérias. Mas, superou, assim, eu acho que... É, chega assim, caraca, cara, hein. Mas, se... Eu era um gênio no ensino médio, cara. Não, eu era... Foi, eu fiquei muito... Baixou muito a autoestima, assim, no início. Eu fiquei muito triste mesmo, assim, com dificuldade, assim, que eu... Mas, eu superei, assim, sabe, eu fui... Eu acho que é essa. Depois eu fui me fora de análise vetorial. Aí, depois, a vida melhorou, assim, sabe, mas... Ainda assim, tive algumas dificuldades ainda, né. Mas, é... Mas, superei, assim. O curso tem usado muito isso aqui, para dizer exatamente que nós somos pessoas... Como o Matheus falou na última live, que é um pesquisador do LNLS, que nós somos pessoas normais, que têm dificuldade, mas que a gente vai meio que driblando isso, quem tem mais, quem tem menos dificuldade, a gente vai tentando superar, tentando construir uma carreira. E aí, quando você já estava para o final, já estava decidida que ia continuar na área, no mestrado, como foi? Sim, sim, eu estava muito empolgada com trabalhar com os dados do CERN, já, porque, assim, lá na graduação, a gente já começou a fazer parte da colaboração, sabe, nosso nome já estava fazendo parte do grupo lá do CMS, né, que é o detector... Um detector lá do... Acoplados ao lado de Radion Collider, né, do CERN. Sim, para quem não sabe, o ERJ é uma das maiores referências, né, nessa colaboração do CMS no Brasil lá, se eu não estou enganado. É o ERJ e o CBPS também, a FRJ também tem, só que o CBPS é um outro... A FRJ é um outro detector, né, que são os quatro maiores, e aí o CMS é mais o pessoal da CBPS, no CBPS tem também, tem dois, né, tem LHCB e o CMS, a FRJ é mais LHCB. Tudo é que começa isso hoje em dia, né, porque agora está fazendo um outro maior, um colisor maior do que o LHCB. Maior ainda, é. Esse ovo anda muito rápido, né, parece lento, mas na verdade é muito rápido as coisas lá dentro. E aí você começou, fez o mestrado já mexendo com os dados, ou seja, você já estava animada na graduação e aí você leva o mestrado para a graduação. É, mas é todo... É, é todo um novo sistema, né, a gente ficou ali mais no rutzinho, lá no laboratório, mas foi um excelente, grande aprendizado mesmo que a gente teve, botar a mão na massa ali, e aí depois foi com todo o ambiente de software de análise, que a gente aprende a usar o rutz, né, na verdade eu falei o rutzinho, mas eu estou de rutz, na verdade é o nome do pacote lá de análise do CERN, né. Programar, gente, não tem como, tem que programar para trabalhar praticamente todas as áreas de hoje, tem que saber um pouco, pelo menos, né. Sim, sim, é importante. Programação é realmente muito importante, inclusive na geofísica também. Ah, e como foi no mestrado, assim, o tocar dele, foi mais tranquilo? Foi, foi mais tranquilo, né, claro que, assim, também tem que, eu morei mais, passei a morar mais perto também, né, eu morei perto da UED no finalzinho da graduação, melhorou muito a qualidade de vida, de ficar psicologicamente bem para as provas e tal, morava em São Gonçalo, né, em São Gonçalo todo dia. Tem que muita gente passa por essa dificuldade, né, mas é muito estressante. É estressante. Carreto e a ponte, que realmente era muito óbvio, muito óbvio, era muito todo dia. Na verdade, o caminho, o ônibus traumatiza mais que é físico, às vezes. Nossa, 428, cara. E quando ele passava por fora, assim, oh meu Deus, eu esperava, cara. Exatamente, todo mundo tem um mês de transporte, não tem como. E aí, você foi terminando e como é que foi esse processo de escolher a nova área? Você chegou no final, aí como é que você falou assim, pô, acho que eu não vou continuar nisso, como é que você decidiu mudar como foi esse processo? Não, de físico, do mestrado para o doutorado, como é que você decidiu? Ah, tá. Como é que foi essa adaptação? Foi assim, né, então, eu estava lá fazendo o mestrado, né, aí estava vendo que minha bolsa ia expirar antes da minha defesa, né, e eu fiquei assim, cara, que vida, assim, sabe, você tem que ficar, assim, batalhando, assim, por um, é, nem seguro, nem seguro financeiramente, assim, eu fiquei, eu fiquei um pouco assim, começou a bater uma, uma noiazinha, assim, de querer... Não, é desesperador mesmo, eu falo, eu falo, o meu foi desesperador, caraca, não botei dinheiro. Porque, assim, física, cara, é muito difícil, cara, você fica lá, faz uma graduação super complicada, assim, você fica um pouco frustrada, assim, de não ter mais garantia, assim, de estabilidade, sabe, já é, você tem um problema que demora meses para resolver e você fica lá batendo a cabeça, então, sabe, eu fiquei um pouco, eu comecei a ter essa preocupação, mas aí, um colega nosso, Pedro, que era da Física UERJ também, que começou a trabalhar com geofísica, mas ele ficou mais envolvido com o pessoal da UF, né, galera, até que o Richard e o Alex também, faziam pagando de geofísica na UF, e, assim, eu não dava muita bola, ela falou, não, eu quero ser simpativa mesmo, então, assim, aí, esse Pedro falou, pô, Maílha, tem uma vaga lá na empresa, lá na Barra, uma empresa que faz pensamento cismo e tal, vai lá falar e tal, assim, eu fui, aí eu fui lá, ele insistiu muito, cara, eu estava com a cabeça muito dura, assim, de... Mas como é que faz isso? Por quê, né, que doideira, por quê, né, a gente fica... Eu era... E aí, eu comecei, aí eu fui lá, fiz entrevista, né, me chamou, assim, para começar, no início eu estava já no final do mestrado, né, estava, consegui conciliar, na verdade, ele fez um contrato comigo de meio período, então, assim, só isso já era mais do que a bolsa de mestrado, sabe, então, já estava aqui, fora, né, plano de saúde, seguro de vida, plano dentário, apartagem... Mas, mas diz o seguinte, só eu tirar uma dúvida, é, você estava para terminar o mestrado e aí você foi contratada, e como, e o que que eles precisavam, isso é muito legal a gente falar, o que que eles precisavam de conhecimento seu? A princípio, porque você não tinha nada de conhecimento de geofísica. É, nada de geologia, nada de geofísica, né. Então, o que que eles precisavam? Então, nessa, nessa área, assim, você saber acústica, equação da onda, programação, as modas de Fourier... Tá tudo solto, você vai ter que só uma hora juntar essas coisas e... É, álgebra linear, assim, esses conhecimentos... Não é pouco. É, fazem parte da geofísica, então, na geofísica você, você, o principal objetivo vai ser, com os dados lá da sísmica, né, na geofísica, eu digo de, focada na indústria de óleo e gás, que é magiamento de subsuperfície, né. Tem várias geofísicas. A gente já está falando aí, ó, tratamento de sinais. Tratamento de sinais, é. Sede de Fourier, né, sede de Fourier, é a gente, lógico. É. Mas, que legal, aí você começou... É, galote, galote, do galote mesmo. E é o que, aí? O que que é o galote? Ah, é, foi o... Foi quem me contratou. Ele tinha uma empresa, acho que ele tem ainda. E, assim, ele queria físicos mesmo, porque geofísico, o curso aqui no Rio só tinha, só tem um, que é na UF, que era novo na época. No Brasil tem na UFBA, na Federal da Bahia e na Federal do Pará. Então, essa é a demanda naquela época de 2011, foi 2011, né. Eu defendia o mestrado e tal, e também estava nessa transição. Então, assim, matemáticos, engenheiros eram... Estavam sendo chamados para trabalhar. Sem experiência mesmo, sabe? E aí, no caso, a do galote, uma experiência muito boa pra iniciar, mas eu fiquei ainda sentindo a cidade de aprender mais, e sentir mais, assim... É um conhecimento mais aprofundado. Então, é aí que eu me inscrevi no doutorado da COPE. Que aí eu entrei... Ah, legal. Em 2012. Ah, então você já estava com um pouquinho de experiência. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Tem um perfil do papai físico do Anderson, que aí está retransmitindo a gente no YouTube. Já vai chegar a um milhão de seguidores daqui a pouco no seu Instagram, tá? Você acostuma aí, ó. Daqui a pouco vai lotar. Tá? Ah, obrigado aí, Anderson. Então, aí você já... O legal é que você já foi pra uma área com um pouquinho de experiência, né? Quando você foi pensar em fazer o doutorado em... É, eu já estava... Porque, assim, na verdade, no trabalho, né? Trabalhando, né? Vai aprendendo as etapas, né? Que eu pensei... Ah, eu acho que eu quero... Bom, eu não tinha doutorado ainda, né? Eu queria fazer um doutorado também. E fui fazer. E, assim, quando eu entrei pro doutorado da COPE, me chamou... Foi atraente também, porque tinha bolsa, bolsa de projetos. Então, é praticamente, assim, um... Um salário de júnior, né? Só que você perde, assim, aqueles direitos de... Direitos de... É... Seguros de saúde, é... Plano de saúde, essas coisas. Aí volta a ser bolsista, né? Mas, pra mim, vale a pena, porque, né? Fazer o doutorado, me aprofundar numa área... Era uma bolsa melhor, né? Era uma bolsa melhor, né? Era uma área. É, era uma bolsa melhor. Eu tenho um primo que faz na VAL e Oceânica. Ele é o cenógrafo. E, realmente, eles faziam uma complementação, porque você não tem um ritmo só de pesquisa. Você tem um ritmo de muita análise de dados, que são dados de trabalho e de projetos. É mais ou menos, né? Sim, é porque os laboratórios lá estão com projetos de empresas, né? Então, aí, as pessoas trabalham e trabalham em doutorado. E como é que foi entrar na engenharia? Porque aí você entrou, tem que fazer as matérias todas de novo. E aí, é... É, muita... É, eu fiz as matérias mais focadas pra geofísica, né? Com processamento sísmico, acho que é um dos processamento sísmico, mas... É a geologia... Ah, algumas geologias, que eu achei bem legal, assim, tipo... É... Geologia para sistemas petrolíferos, rochas sedimentares, né? Porque tudo que a gente tenta imagiar são rochas sedimentares. Então, você aprende como elas vão se depositando, pra poder contar um pouco a história de como formou um sistema petrolífero ali. Entendi. É bem interessante. A Nathalie, que foi a primeira live que eu fiz, que eu convidei, que ela é... Não sei se não tá gravada, eu tive um problema, não gravou a primeira. Ela é pesquisadora do síncrotron, da linha de tomografia, de microtomografia do síncrotron. E ela fez graduação em física, mestrado em física, e o doutorado ela foi fazer na UENF, em... Num área especializada exatamente em petróleo. E hoje ela foi... Depois ela foi pro síncrotron, ou seja, parece que não tem nada a ver, mas ela analisa no síncrotron rochas, exatamente por tomografia. Como os fluidos se deslocam dentro, por imagem. Então, é bem legal. É, a gente acha que não tem nada a ver, mas as coisas vão se encontrando, né? E aí, qual foi o seu projeto, quando você entrou lá, fez essas matérias que pareciam confusas e tal? Assim, confusas que eu digo, porque não é aquilo que a gente tá acostumado. Mecânica quântica, é umas matérias... É, na verdade, era mais tranquilo, assim. A imagina. As notas eram mais... Fiquei nota A e tudo, mais tranquilidade. Mas imagina, a gente é muito doido de fazer física. Não, claro que tem dificuldade também. Você tem que... Mas é... Ah, lá, o meu projeto operado foi... Foi modelagem computacional. Assim, trabalhei com modelagem computacional. Assim, o objetivo era melhorar modelos de velocidade de subsuperfície. E quando você faz o mageamento sísmico, você tem uns dados com uma banda de frequência mais baixa e os dados com uma banda de frequência mais alta. Você tem um processo chamado migração, que é quando você usa, combina esses dois pra ter uma imagem da estrutura em profundidade, 3D e tal, né? E aí, eu fiz... O meu trabalho foi feito em Fortran. Fortran, aí. O pessoal devolta em Fortran. Um monte de alunos... Em geral, o pessoal tá entre Fortran e C++, assim, nessa área. Porque as linguagens de programação, as bibliotecas, são prontas, muitas nas suas partes, né? É, tem. E aí, o meu trabalho... Não, vai, vai, pode falar. Não, o meu trabalho foi melhorar... Um... Uma forma matemática, né? Utilizar muita áudio linear também, programação, nesse caso. Para melhorar esse modelo de velocidade, que aí melhora, consequentemente, a imagem também. Melhora o que você quer ver na sua superfície, né? Porque essa área geofísica é assim, você tem, né? Não sei se você tem que contar isso, mas... Em geral, né? Assim, você tem uma fonte sísmica... Conte... Não, então, você vai contar o processo. A gente quer romper essa borda. Porque, assim, né? Você tem, seja o físico, seja o sinal de sinal, na área de petróleo e gás, né? Você tem áreas gigantescas, blocos, né? Geralmente, aqui no offshore, no mar, né? De 20 mil quilômetros quadrados, assim. E aí, você tem os navios, os tríngulos, né? Que estão emitindo fonte. E tem uma repetição pra você ter a imagem sem problemas de... Assim, dependendo da resolução que você quer obter, você vai ter um espaçamento adequado, né? Em metros, assim, pra não faltar... Não tem problema de áreas espaciais. Não faltar... A imagem ficar contínua, né? Então, você tem toda uma geometria na superfície, com fontes e receptores formados em 3D, né? Tem vários... Tem dois tipos que você faz, que é um, que é um, que é um, que são os streamers. Que são os cabos que ficam com sensores. Aí fica os cabos e a fonte, se a gente acompanha o mesmo navio. E tem uma tecnologia que está sendo mais nova e melhor, que são nodes. São sensores lá, é a capacidade no fundo do mar mesmo. Ah, você leva o sensor pra lá. É, tem robôs, né? Qual a quantidade que a gente está falando? Dois mil metros. Dois mil metros de lâmina d'água, né? Lâmina d'água. Você coloca os seus pobres no fundo do mar. Então, dois mil metros de lâmina d'água só. É, a gente coisa. O ser humano não pode, o mergulhador não pode lá. Não pode, não pode. Aí, me diz um negócio. Qual é o navio que emite o sinal? Esse sinal é o quê? É a arco-primida, né? É a arco-primida, no mar é a arco-primida. Mas deve ser uma pancada absolutamente forte. O que tiver embaixo, vai embora, né? É, geralmente, essas aquisições, né? Tem biólogos, né? A gente chama de observadores, né? Que eles observam os cetáceos, né? Entendi. Se aparece um bicho, tem que parar. Para tudo. Entendi, entendi. Aí, tem algumas tecnologias que eu não sou especialista nisso, mas, geralmente, tem esse controle de aparecimento. Para não... Se aparecer um bicho no horizonte de eventos lá, tem que parar tudo. Horizonte de eventos? Horizonte de eventos é perigo da física, né? É de cosmologia. É, exatamente. Ou astrofísica. Então, esse canhão, esse arco-primido bate lá e emite os sinais do que você vai procurando, né? Aí, você tem sensores em cima. Ou no fundo do mar, né? Tem um tipo de sensação no fundo do mar, tem um tipo de sensação que fica lá, 10 metros de profundidade, né? Com cabos acoplados no navio. E aí, tem os sensores, a onda se propaga na água, aí bate, reflete no fundo do mar, aí passa transmitida, passa repetida. E tem os sensores, né? Hidrofones, que ficam, ou na terra, ou no fundo do mar, que também tem geofones, que vão recebendo essa amostragem de sinais, né? Cada reflexão, né? Cada contraste de impedância, reflete, a parte é refletida, a parte é transmitida, e vai alcançando lá o sensor, na superfície ou no fundo do mar. E aí, caramba, então... E aí, o tempo... É tempo de trânsito, né? Você tem o tempo, né? Entre a fonte, as reflexões, a chegada no receptor, e aí você vai ter o traço físico. Cada sensor vai ter um traço físico lá, né? E aí, você pode ordenar de diferentes formas, e você vai pegar esse dado, que aí você vai começar a processar. São vários tipos de processos, assim. Você passa para diferentes domínios, para eliminar um tipo de ruído. Porque, assim, todo processamento tem um padrão, tem um escopo padrão, assim. E tem uns ruídos normais, que você já é tão inerente na aquisição. Você tem que ter qualquer área que faça a detecção, né? Se a gente espera hidroscopia de raio-x, infravermelho, para onda sonora, tem ruído. Isso aí a gente não foge de água, não é? Enfim. É, e tem vários... E, além disso, tem a parte de eliminar ruído, vários tipos de ruído. E tem as partes de tecnologia de melhoramento da imagem, no final. Porque tem uma imagem que tem uma ótima resolução, né? Para o que você quer ver. Porque são estruturas muito grandes, né? De metros, né? Que você vai tentar olhar. Então, a ideia é você, no final de todo um processamento, assim, A empresa que eu trabalho é CDG, você pode, você, no final, tem que entregar para o cliente, né? Uma imagem sísmica 3D. Que aí, nessa imagem, né? Vai ter toda a estrutura geológica que o geólogo vai poder interpretar e definir aonde ele pode furar o poço. Então, é interessante, deixa eu te fazer uma pergunta. Isso é que eu acho, na parte de análise do processamento de sinal, entender a zona, o sinal que vem, é que você gera uma imagem 3D exatamente de toda a superfície que você não vê. Ou seja, você pega aquele sinal e modela para baixo. Até quanto de profundidade, abaixo de onde o sinal foi gerado, você consegue meter a ideia? Assim, esses postos que vão depressar, Isso tudo sai daí... Dez. Dez mil metros, assim, você pega. Olha isso, gente. A dois você manda o sinal, o sinal vem de dois, você consegue ter mais oito para baixo, mais cinco para baixo, que é a área mais ou menos do pré-sal, né? É, o pré-sal tem dois quilômetros de lona d'água, dois quilômetros de sal, aí os quatro... É, mas pode ter, né? É, o pré-sal, né? Mais fundo, você também pega um pouco da... Da... Da parte ígnea, que eu esqueci o nome. Da... Enfim, não, é... Embasamento, embasamento. Mas é sensacional, porque você consegue uma técnica de processamento... Análise não é simples, mas o conceito básico é simples, mas a análise como um todo, ter o navio, você dá o sinal, mas é um dos sonores. Então, você gera uma imagem de uma área... Sem, sem... É aquela coisa, assim, é sem... E não invasivo, né? Que nem você também fazer imagem no corpo humano, que também não é invasivo, assim. É, mas a raio-x é mais... É, exatamente. A raio-x é mais... Ah, tá. Não, você também está emitindo uma onda lá. É, você está passando a onda pela pessoa, só não pode deixar para o problema passando, se você gerar outros problemas. Mas a ideia é ser não destrutivo, é gerar alguns efeitos secundários e não destruir a amostra, no caso. Quando a gente usa a amostra, faz mais sentido, né? Que a gente analisa exatamente o que a Nathalie faz lá, que é pegar uma rocha aí e analisar essa rocha, a rocha está intacta depois que você fez a medida. E me diz o seguinte, então, quando você terminou, então você fez o doutorado todo trabalhando na mesma empresa, ou foi o que você mudou? Ah, então... Você falou que ela se exigiu, né? Como é que foi? É, foi assim, eu estava nessa empresa, né? E aí eu senti necessidade de me especializar mais. Eu gostei muito da área. Eu vi que era algo que me agradava a rotina, a forma de trabalhar, entendeu? Eu achei, assim... Uma coisa que eu senti, assim, na pesquisa, em física, é que os resultados demoravam muito, assim. Então, isso me deixou um pouco mais... Motivado? Tranquilo, assim. É, motivado. É, motivado. Entendi. Eu achei... E aí, como é que você fez para... Você entrou na CGG, você estava, então, ainda no doutorado? Eu estava na metade do doutorado. Eu tinha acabado de defender o exame de qualificação, e aí eu vi essa oportunidade de CGG, assim, botei meu currículo, e aí me chamaram. Aí, assim, na... Eu fiquei muito atraída, porque eles têm esses primeiros seis meses em Houston, né? Então, assim, eu... E o que eu estou aqui no doutorado? Pô, e tudo pago, assim, sabe? Seis meses em Houston. E eu achei muito legal, porque lá é o... Eu acho que é o maior centro, assim, já tem outro na França, né? Que é a direita francesa. E aí você tem contato com pessoas do mundo inteiro, assim, lá, sabe? Tipo... Pessoas do mundo inteiro mesmo, assim, né? Tem além dos americanos, assim, tem indianos, chinês, assim. Eu fiquei... Achei uma experiência incrível, assim, sabe? De estar lá, assim, convivendo, né? Com essas pessoas, assim. E aí, dá aquele gás acadêmico aí. Porque é uma academia. Você não deixa de ser uma pesquisadora, né? É, é um dia-a-dia de investigativo também. Não deixa de ser, não é? Tem pessoas que entram na empresa que vão para a parte de pesquisa, que ficam mais pegando realmente os tops de pesquisa, que tem muito congresso. Os congresso são cheios de empresas também, universidades, né? Essa geofísica, né? Na indústria do petróleo, está sempre muito conectada com as universidades. Porque está sempre tendo essa melhoria, melhoria para o planejamento ficar cada vez melhor. Então, está sempre conectada com a universidade. Então, assim, muita coisa... Muita gente acaba indo trabalhar na empresa com esse foco mais para pesquisa, sabe? E qual o perfil do pessoal? Tem físico, tem engenheiro, tem geólogo, geofísico? Qual o perfil? Tem muito físico, oceanógrafos, geofísico, matemáticos... Eu ia perguntar, matemática, computação, pessoal, de computação tem também? Tem, tem, mas... Computação pura, eu não sei, né? Tem tecnologia, tem tecnologia de informação que é mais focada... É mais TI mesmo, tecnologia de informação. Geofísico, assim, eu vejo mais físicos mesmo, geofísico, matemático. Entendi, entendi. E aí, você trancou, então, o doutorado e você volta já com aquela experiência, já contratada de vez, né? É, e assim, deu um gás também, porque eu estava trabalhando no doutorado, né? E eu consegui, assim, ter uma noção maior da... de como é que é na indústria, o que que demanda, o que que precisa, entendeu? Eu vi que o meu trabalho estava interessante, ele ainda não é tão... Ele é caro, computacionalmente. É, eu ficou... Eu vi que eu consegui conciliar o que que a academia pode fazer para colaborar com a indústria, assim, sabe? Eu acho que eu tive uma noção bem maior, assim. É sensacional, acho que é. Então, assim, ajudou muito estar nessa empresa para concluir o doutorado também. Então, você... E aí, quando você terminou o doutorado, aí não tinha dúvida, né? Que isso aí ia continuar na... Ah, foi muito difícil, porque foram três anos conciliando trabalho com doutorado. Foi muito interessante, mas... É, imagino, imagino. Aí você estava a tempo integral? Como é que foi? Integral. Agora, na empresa, já tem um programa, assim, que a gente ia fazer um doutorado, eles têm algumas horas por mês que a pessoa pode tirar, assim, para... Faz parte do trabalho a pessoa tirar algumas horas para dedicar o doutorado, assim. Exatamente. Nossa, aí foi Paulina... Eles querem, eles querem... Eles têm interesse em elevar esse nível, assim, para as pessoas com formação, mestrado, doutorado. Ah, não. Acho que esse é o incentivo, gente. Dá para... Dá para a gente... Tem como a gente conciliar. Você vê, na época que não tinha empresa... Que a empresa, a princípio, não... Não dava o incentivo. Dava o incentivo, porque ela sabia que você precisava se dedicar, mas não dava em um cargo horário. Você deu o seu jeito, levou. E como é que... Me diz o seguinte, como é que está sendo o trabalho hoje? Você agora doutora Marília, na empresa... Como é que... Como é que... O que, óbvio, que você puder, eu sei que tem muita coisa na empresa que é segredo industrial, mas... Como é que é o trabalho? Como é que é o dia a dia do teu trabalho? Ah, você tem... Você é alocado em algum projeto e tem as etapas padrões, etapas que, às vezes, você tem que ser criativo, você faz um controle de qualidade, então você tem que ter muito bom senso crítico. Eu acho que... O convívio é dinâmico, você está sempre discutindo, é muito importante, você não pode deixar as coisas, o seu trabalho patinar, assim, ficar em... Você rapidamente tem um suporte, tem alguém que já trabalhou com isso, alguém que... Você junta com alguém e começa a pensar, ei, quem pode fazer? Quem pode ter ideias? Também tem... É bem, assim, a respiração, tem que ter um espírito de equipe, assim, também bom, sabe? Que a pessoa possa trabalhar e trocar muito, assim, sabe? Alguém pode ajudar muito, ou menos, de repente, pode precisar de outro que já trabalhou nisso, alguém muito bom não trabalhou em tal coisa e não tem essa visão porque nunca viu aquilo, então, sempre tem essa troca, assim, eu acho muito legal isso. Não é demérito ter alguma dúvida e colaborar com alguém, né? Chamar a pessoa para... Tem dúvida, você... Tem gente para você discutir isso, de repente, a pessoa mais diferente a gente também não sabe, aí ela vai ajudar a buscar um caminho e vai orientar e vai... Vamos aprender juntos, também. É, até porque... Até porque você... É, aí sai um paper, pode sair um paper para congresso e assim saem as demandas que vão precisando na indústria e aí vai... Vira trabalho de congresso, vira trabalho de... Ah, então você continua colaborando, então, com a parte cadernica. É, é assim, não diretamente. Sim, sim. Desde que comecei, tive um trabalho num congresso, em conjunto, né? Era o primeiro nome, mas fez parte. Mas, assim, a gente vai vendo a demanda e vai colaborando, né? Com o que estiver precisando, aí, ah, o resultado foi interessante, aí analisa toda a ferramental, o matemático e... E ver... Que pode se transformar num paper, num trabalho de congresso. Ah, legal. Olha só, tem uma... Chegou uma pergunta aqui para mim, de uma menina que até me aluna de iniciação, já está pensando em me abandonar. Está perguntando se você teve muito... Muita... Muita... Como foi a aceitação? Quando você chegou ao programa de engenharia... De engenharia... Civil, né? Civil. Como é a aceitação do programa, dos professores? Como foi isso? Isso impactou muito? Foi tranquilo? Cara, eu acho que é tanto aluno de diferentes áreas que não tem... Não tem nenhum problema, não, né? É diferente da física, que não tem muito de outras, né? É... Mas era bem misturado, pessoas de várias áreas lá, assim. Claro que, assim, tem muita gente que tem engenharia civil lá também, mas tem pessoas diferentes de diversas áreas lá, entrando. Oceanografia, por exemplo, né? Tem bastante gente, né? Você... Num programa... No programa eu não lembro de ninguém da Oceanografia, não. Mas no trabalho tem. É contratado com Oceanografia. É muito mais a expertise que você adquire do que o seu diploma em si, né? Acho que isso aqui... É, você tem que ter uma bagagem boa das ferramentas que você precisa no dia a dia, assim, sabe? Que é... Física traz bastante... Bastante ferramental importante, assim, pra trabalhar com isso. Continua sem... Ah, outra coisa. Ah, fala, fala. As pessoas que... Geralmente, os físicos, as pessoas de outras áreas que são contratadas, nessa empresa pelo menos, eu acho que as empresas também, outras empresas também, acabam tendo algum curso de geologia e aprendem... Assim, nesse período que eu fiquei lá em Rio de Janeiro, por exemplo, eu fiz vários cursos lá de... de... dessas etapas, né? De quais domínios que a gente faz essas informações de sinais e tal pra... pra trabalhar com... expressão do símbolo. Então, assim, a pessoa... A pessoa entra no júnior sem se pericionar. Eles querem, assim, doutorado, mestrado, pra entrar, mas aí chega lá e tem uns cursos base pra... pra entender, assim, sabe? Você vai se acostumando. Você aprende o básico, assim, depois vai se acostumando. Inglês, computação, fundamental, né? Não tem como fugir disso. Nunca teve, né? Nunca teve. Mas é o seguinte, é... Como... Como... Se um estudante quiser um estágio... Como é o processo? Ele tem como entrar em contato com... Com a empresa? Com você? Ou... Com quem? Como é que funciona? No caso da CGG, inclusive, eles estão recebendo o currículo, quem quiser ver também. Conversei com o RH hoje lá, tem um vídeo sobre isso e... Posso... Eu já vou ficar... Tem um site, o próprio site mesmo, nas empresas tem um site e tem lá jobs que a pessoa se inscreve lá. No CGT também, é parte de jobs lá. E a pessoa... É submete currículo lá. Tem... Geralmente tem que preencher, né? No caso, tem que preencher o formulário dele. Entendi. A CGG eu achei muito legal porque ela patrocinou uma parte do... Vai o Anderson já querendo também, a vaga aí, tá tudo superado. Ela patrocinou a escola da física, a terceira escola da física, a da pós-graduação. Ela ajudou na execução financeira, principalmente. E a gente deu... Deu não, né? A gente compartilhou um horário para a CGG ir lá apresentar as coisas. E aí o pessoal cresceu, olha assim, que é legal, é uma experiência para o estudante... Tem uma experiência de indústria na física, porque a gente tem muito pouco isso ainda, né? A gente não tem... Talvez quem trabalha com isso experimental acaba tendo... Não com indústria, mas acaba tendo uma ideia melhor, mas não... Não... Não tem ideia do que é um ambiente corporativo. Acho que é essa a palavra, né? É. É. E me diz o seguinte, o que você recomendaria, assim, para o cara que hoje quer? Ah, eu gostei da ideia, dessa ideia da... Estou na física, mas não quero sair da física, mas estou em uma área próxima, mas queria pensar numa área, assim, o que você já começaria lendo, alguma coisa do tipo? Alguma coisa mais específica de geologia? Ou não? Continua? Vai bem nas matérias em física, e depois correr atrás disso? O que é que... Qual a sua sugestão? É, eu acho que melhor... É... Cara, é... Eu acho que vai de cada um, assim, né? Concluir o curso é importante, né? Você pode ser contratado nessa área por físico. Eu acho que físico realmente requisitado, assim, nessa área. É, isso é legal. E a pessoa, assim, claro, pela curiosidade dela, ter um conhecimento na área é importante, assim. Não é, não é, não é, assim, ó, obrigatório. De repente você vai lá, você pode ser muito inteligente na física, assim, e de repente isso é interessante para a empresa, sabe? Você desenvolve, pode ajudar a desenvolver alguma coisa lá, e você... Eles passam o... os cursos necessários para você ficar completo para o que eles precisam, né? Investe no... Isso é legal. Ele investe no profissional, né? Isso é bem legal. Sim, sim, isso é bem legal. É bem legal. Mari, olha, é... Cara, muitíssimo obrigado. O pessoal mandou, eu já fiz as perguntas, o pessoal mandou. A Luana perguntou aqui se Fortran é ensinada em física, lá na física ainda. É, Fortran não. É, é, é. Ela perguntou se é Python agora. Na verdade... É Python? É. Ah, legal. É, é Python, mas assim, eu acho que Fortran é muito boa para começar, mas é Python já está na moda e o pessoal quer... Sim, sim. Quer... É, eu acho que assim, eu acho que a moral, a moral dos físicos, assim, com a gente, é se reinventar, cara. Todos mudam muito rápido aí. É você ter, ó, senso crítico, ser criativo, e assim, o mundo está... Cara, isso também é pandemia agora, né, cara? A gente tem que abrir a cabeça, assim, sabe, para o mundo, assim, sabe? A gente não... Ah, não, a Daphne, que é a minha aluna que perguntou, está falando aí, ó, ela está no terceiro, quarto período. Fiz compra e Fortran. Errei. É Fortran ainda, gente. É Fortran? É Fortran. É Fortran. Verdade, verdade. Tem matérias de Python oferecidas pelo DefNight. O pessoal está oferecendo algumas deletivas de Python. Eu vi que um dos cursos dessa escola de física, acho que era do Andréa Schneider, que era de Machine Learning. De Machine Learning. De Machine Learning. A Machine Learning, nem eu estou fugindo. Eu trabalho com tomografia, está na onda, e eu falei assim, cara... Não, mas se manda a todos os lugares também. Geofísica também, está na moda aí também. Só que tem horas que eu disse, caramba, eu tenho que aprender isso agora. Eu não queria mais aprender mais muita coisa, mas não tem jeito, porque senão você fica para trás, na janela e tudo mais. É, eu acho que a gente... Quando a gente vê energia, saúde, assim, está sempre se atualizando das coisas, sempre lendo os papers da sua área, assim, sabe? Porque a gente... Enquanto... Ah, desculpa. Os alunos... Não, os alunos roubaram, né? Eu faço isso com eles. Eu falo, ó, vai lendo isso aqui. Tem interesse em trabalhar com isso? Vai lendo isso aqui e aí eu venho trabalhando junto com você, porque tem horas que não dá para abraçar tudo. É isso, mais ou menos, né? É. E aí, vira que ajudando, né? Você também, professor, pesquisador, vai também se... Você não sabe tudo. Você vai também se atualizando, né? E as coisas vão mudando, vai mudando, vai atualizando, vai melhorando. A gente está passando falando muito de pouca coisa. E que, na verdade, é bem tanto, assim. Marília, olha só, eu queria te agradecer muito, cara, foi muito legal. Obrigada. Obrigado. Muito obrigado, porque a proposta é essa, o pessoal saber. O pessoal está... Vou perder aluno, tá vendo? A data que eu já... Porque eu também já vou perder aluno, mas a ideia é essa. Ah, pode. Eu sempre falo para eles, a ideia é que isso sirva para quem já está na área, para quem não está na área, para quem já é a Corralata, para ter uma oportunidade. A gente não teve tanto isso, a gente tinha mais visões dentro da física, mas aí o que eu estou tentando é mostrar que tem outras opções além da acadêmica, ou que podem ser convintos para a acadêmica. Então, eu queria te agradecer muito de novo. Obrigado por ter aceitado o convite. E se tem aí um minuto, dois minutos para suas considerações finais, se quiser sugerir um livro, se quiser sugerir um filme, fica a vontade. Ah, eu queria agradecer, muito obrigada mesmo, assim, de, assim, de ter me convidado, assim, me sentir importante. E eu gostaria realmente, espero que, espero que consiga inspirar, assim, e assim, não dizer, ah, faça geofísica, mas que, assim, realmente abriu o leque de opções, sabe? Era um que eu não sabia, eu realmente pensava só em academia e vi que tem outras possibilidades, né? E a gente realmente continuar, física realmente pode dar, encontrar outros caminhos depois, antes de ter, se ramificar em outros caminhos, mas, assim, é muito, é muito importante, é muito bom, assim, ter essa bagagem de física, ela é forte, sabe? E ela pode dar outra, outras oportunidades para a gente, e continuar com o senso crítico, acho que, senso crítico e criatividade são muito importantes, programação, linguagem, inglês, assim, acho que são coisas que dá para carregar isso e se reinventar com essas ferramentas. Acho que é isso. Tá bom, muito obrigado. Não sei, mas... Obrigadão. Obrigadão. Não, mas eu acho que o papo é esse, a gente sente mal com a galera, depois eu espero, quando mais à frente eu faça outras mais específicas para as pessoas e aí você já está convidado lá na frente para a gente falar mais especificamente de algum tema em geofilismo. Muitíssimo obrigado. Obrigada, valeu mesmo. Valeu. Gente, muito obrigado por ficar até agora com a gente. Desculpa os errinhos no início, mas é que acontece e a gente está aprendendo ainda. Tá bom? Muito obrigado a todo mundo. Agradeço a todo mundo aí que eu vi o pessoal que eu conheço, gente, eu conheço aí, apareceu. O Carlinhos. O Anderson, o Carlinhos, caramba. Tá minha mãe agora, você é minha mãe, a Márcia. A minha mãe também está. Tá minha mãe, a Tito, você também. Gente, muito obrigado. e a Tito, a Tito, Obrigado.